O mundo muçulmano prepara a festa do Haid al-Fitr, o fim do ramadão, mas para os muitos milhares de deslocados de Faludjá no Iraque há poucas razões para festejar. Além das condições que impedem muitos deles de respeitar o jejum, há o desgosto de terem sido obrigados a partir de onde viviam. A retomada da cidade até há pouco tempo nas mãos do Deias fez pelo menos 85 mil deslocados. Como podemos celebrar o Haid fora da nossa cidade? Pergunta esta mulher. Por causa da guerra, esta família está a sofrer na pele o que nunca pensou viver. Estamos a viver uma tragédia, não há eletricidade, temos de fazer fila para conseguir água, há muita poeira, não podemos fechar a tenda porque faz muito calor, nem sequer podemos respeitar o jejum, mas obrigado a Deus na mesma. O Haid deixou de ser um prazer, para nós é um dia como os outros. Mesmo se o Deias foi expulso de Faludjá, a cidade continua a ser considerada demasiado insegura para que os deslocados possam regressar. As forças de elite do exército iraquiano estão agora a passar a cidade de Pentefino à procura de eventuais terroristas que possam estar escondidos ou de explosivos. Faludjá fica a 50 quilómetros de Bagdad e era uma das principais cidades no Iraque na posse do grupo Estado Islâmico.